Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna, vamos prosseguir aqui com o nosso módulo de Microsoft Word, esse é o vídeo de número 16, nós vamos falar agora sobre a guia correspondências, a guia correspondências, ela trata de apenas um recurso, um único recurso, a guia correspondências trata de mala direta, sim, todas as vezes que você quiser fazer um documento e enviar ou criar um texto que varia em algumas partes para várias pessoas, vários destinatários, você vai para a guia correspondências, o nome disso é mala direta, certo, que antigamente era chamado de mala direta, está tudo na guia correspondências, não tem o que fazer, então nós vamos aqui, vídeo número 16 apresentado aqui a guia correspondências, tem vários grupos, tem o grupo criar, tem o grupo iniciar mala direta, tem o grupo gravar e inserir campos, tem o grupo visualizar resultados, tem o grupo mesclar, mas o engraçado é que esses grupos, eles são etapas do processo, então cada grupo ali é uma etapa do processo, a gente vai acabar usando fatalmente para poder usar a guia correspondência, a gente vai usar todas elas, todos os grupos, pode não usar todas as ferramentas, mas vai usar todos os grupos, certo, então vamos a esses grupos agora, vamos lá trabalhar com esses grupos nesse exato momento, certo, então a primeira coisa que eu quero mostrar a vocês é aparecer pequeno, para não atrapalhar, aparecer pequeno resolve, certo, veja só, eu tenho um documento, eu vou mostrar a vocês aqui o meu documento, vamos aumentar o zoom aqui dele, então eu tenho um documento que se chama devedores.docx, está aqui ele, o nome do arquivo é devedores, certo, esse documento tem uma tabela, uma tabela que contém cinco colunas, nome, e-mail, fone, valor e data, certo, então eu tenho aí cinco colunas, e eu tenho seis linhas, claro, com a linha de cabeçalho, mas eu tenho cinco registros aí de pessoas em débito, certo, ok, o que eu vou fazer agora, nesse exato momento, o que eu vou fazer, isso é a fonte dos meus dados, eu quero escrever uma carta para os cinco, essa carta pode ser entregue via e-mail, pode ser entregue via qualquer outro formato, mas o que eu preciso, antes de fazer várias cartas, antes de eu fazer múltiplas cartas, quer dizer, o mesmo corpo de carta para múltiplos destinatários, eu tenho que ter eles guardados em algum lugar, e é isso que eu tenho, isso é a minha base de dados, isso é o meu banco de dados, certo, precisa para ser um banco de dados, precisa ser uma tabela do Word, não, pode ser um arquivo do Excel, um arquivo do Excel também é lido pelo sistema de mala direta do Word, então, o que a mala direta vai fazer, na verdade, explicando de forma bem simples, eu vou escrever um documento, prezado senhor fulano, eu gostaria de informar que o senhor está devendo tanto, desde a data tanto, tentamos contato pelo telefone tal, mas agora está enviando pelo e-mail tal de cadastro, atenciosamente empresa tal, então, note, eu vou escrever uma carta padrão, e essa carta padrão terá, em certos locais do texto, uma lacuna que será preenchida por cada um desses dados, então, João, prezado, João, tentamos contato pelo e-mail, vamos mandar pelo e-mail tal, tentamos contato pelo telefone tal, o senhor está devendo o valor tal, o valor vem para cá, desde a data tal, a data vem para cá, para esse ponto, então, nós vamos criar um documento padrão, com um texto padrão, e esse documento padrão, ele vai ser colocado, eu vou colocar lacunas, campos, eu vou colocar campos, para que esses campos sejam puxados, dados lidos dessa tabela, então, essa tabela, é o que nós chamamos de minha base de dados, é o nosso banco de dados, nós temos esses dados armazenados aqui nessa tabela, não é obrigado que sejam dados em uma tabela do Word, podem ser em uma planilha do Excel, certo? Esse é o nosso caso, eu posso usar outra fonte de dados, outro formato, certo? Então, lá vamos nós, quanto ao seguinte, vou fechar isso aqui, eu sei que ele já está salvo, então, eu vou fechar aqui, não vou precisar que ele esteja aberto, vou salvar aqui, para garantir, não vou precisar que ele esteja aberto, vamos abrir o Word, vou abrir o Word, zerado, um documento em branco, certo? E eu vou começar a escrever a minha carta, vou aqui clicar em correspondências, certo? Eu tenho a opção de escolher, escrever uma carta, ou escrever um documento, em que eu vou enxertar partes móveis, enxertar partes alteráveis, incógnitas, que serão puxadas do banco, ou eu posso criar envelopes, e criar etiquetas, eu quero, por exemplo, pegar uma folha dessas de etiquetas adesivas, que já existe, e criar uma série de etiquetas, com um aviso, com nomes de alunos, com nomes de pessoas, etc. Eu vou criar uma carta, mais simples, certo? Eu vou criar uma carta aqui, vou botar aqui, candara, tamanho 14, né? Por exemplo, e vamos trabalhar com o candara, tamanho 14, aqui. Vamos lá, então, correspondências. Primeira coisa, iniciar uma mala direta, certo? O que é que eu quero fazer? Quero fazer uma carta. Pode ser uma mensagem de e-mail, pode ser envelope ou etiqueta, pode ser um bocado de coisa aí, dessas opções, certo? Também tem um assistente de mala direta, passo a passo aqui, que é uma cópia do que se tinha nas versões anteriores, mas não, eu vou seguir a sequência, eu vou fazer a sequência, que é o seguinte, eu vou iniciar a mala direta, depois de iniciar a mala direta, eu vou gravar e inserir os campos, eu vou fazer a inserção dos campos, certo? Eu vou visualizar os resultados, para ver se tudo deu certo, e depois eu vou concluir a mala direta, no processo de mesclagem, e se perguntarem a você na prova, qual é o processo que finaliza a mala direta, o processo que finaliza a mala direta, se chama mesclagem, certo? A conclusão da mala direta, se chama mesclagem, então olha o que eu vou falar, eu vou começar aqui, iniciar a mala direta, primeira coisa a fazer com a mala direta, certo? Aqui, eu quero uma carta, você vai ver que a tela vai piscar, mas, ele apenas preparou o documento, para receber a mala direta, esse botão, passou a ficar habilitado, note bem, eu vou fazer de novo, certo? Não vou salvar esse documento, eu vou abrir um documento do Word, do zero, zerado, tá? Vou botar o tamanho aqui, 16 da fonte, e vou aqui em correspondência, certo? E já está habilitado, vou iniciar a mala direta, carta, ok? O botão, agora é o seguinte, o meu documento, está preparado para ser uma mala direta, certo? Está preparado para ser uma carta, que vai ter muitos nomes, mas, de onde esses nomes, vão ser tirados? Eu vou pedir aqui, para selecionar destinatários, certo? Não vou digitar uma nova lista, eu vou usar uma lista, existente, eu também posso pegar meus contatos, do Outlook, do programa Outlook, se eu utilizar o programa Outlook, mas, eu não utilizo, então, eu vou pegar uma lista existente, quando ele me pergunta, de onde eu vou abrir, eu vou abrir da pasta documentos, daquele arquivo que eu havia falado, devedores, então, está aqui, devedores, cliquei no arquivo, que já tem a tabela, e vou mandar abrir, ok? Todo o restante dos botões, habilitou, perceba, todo o restante ali, habilitou, editar a lista de destinatários, habilitou, mas, eu não vou fazer isso, eu vou mostrar uma coisa, para vocês agora, certo? vou fazer assim, estimado, estimado, senhor, bom, essa é a, é a, saudação, Então, estimado senhor, o que é que deve vir depois do estimado senhor? Deve vir o nome da pessoa, ok, então, como é que eu vou saber qual é o nome da pessoa? É justamente esse campo que vai mudar, essa área que vai mudar, de, de, de documento em documento que for criado, então, eu vou colocar aqui uma incógnita, uma espécie de, caixa surpresa, um x, é um campo, então, eu vou mandar inserir aqui um campo de mesclagem, quando eu clicar em campo de mesclagem, olha o que apareceu aqui de campo de mesclagem, exatamente os nomes no topo da tabela, os nomes que ficam no topo da tabela, nome, e-mail, fone, daquela tabela que eu mostrei, do, do, do arquivo devedores, já que eu utilizei o arquivo devedores como base de dados, já que eu usei o arquivo devedores como a origem dos meus destinatários, o Word leu a tabela e viu como enxergava, ali, então, eu vou pegar aqui, estimado senhor nome, ok, vírgula, desde, a data de, opa, desde a data de, vamos botar aqui, data, o senhor encontra-se, o senhor não, porque pode ser o senhor ou a senhora, então, vamos lá, desde a data tal, ó, vossa senhoria geral, é mais interessante, que pode servir para homem e para mulher, né, vossa senhoria, encontra-se, em débito, com esta empresa, no valor de, aí, agora, vamos botar a lacuna para valor, né, o campo de mesclagem para valor, valor, ok, tentamos, contato, pelo telefone, aí, aí, agora, bota o fone, certo, sem sucesso, estamos, encaminhando, o boleto, para pagamento, nesta data, por meio, do, endereço, eletrônico, aí, está na hora de, colocar o campo e-mail, pronto, pronto, e-mail, ponto, atenciosamente, nós, vamos lá, preste bem atenção, isso aqui, né, isso aqui foi inserido, por meio da opção, campos de mesclagem, inserir campo de mesclagem, isso é um campo de mesclagem, é uma informação, que no documento, aparece assim, mas quando eu mandar criar as documentações, ele vai criar uma página, para cada um dos endereços, que ele encontra lá, para cada um dos registros, para cada uma das linhas daquela tabela, exceto, claro, a linha de título, porque a linha de título, foi o que deu origem aos campos, então, foi ao selecionar deste natários, ao selecionar deste natários, que esse meu documento, esse meu Word, leu o que havia na tabela, e usou como origem para os nossos dados, certo, então, coloquei aqui o campo de mesclagem, agora eu vou clicar no botão visualizar resultados, o botão visualizar resultados, ele habilita a visualização, com base nos conteúdos, que estão na tabela, então, se eu clicar aqui em visualizar resultado, nesse botão visualizar resultado, eu simplesmente deixo de ver o campo, e passo a ver os dados, cliquei, então, observe que ali está nome, tipo, dois sinaizinhos, parecendo maior e menor, nome, mas, prezado, senhor João, desde a data tal, parará, beleza, aí, eu posso pedir aqui, nesse controle que você está vendo aqui, o botão visualizar resultado, se ele estiver ligado, eu estou vendo o resultado já, se ele estiver desligado, eu estou vendo o campo, o nome do campo, certo, então, está lá, João, e eu posso clicar aqui nas setinhas para ir além, como ficou o de Ana, como ficou o de Libório, como ficou o de Pedro, como ficou o de Mateus, pronto, está tudo certo, tem outras ferramentas aqui para verificar erros, ou localizar destinatário, para achar dentro dos destinatários, beleza, mas eu posso navegar entre os destinatários, quando eu terminar, se estiver tudo ok, aí eu posso concluir e mesclar, o que vai acontecer, cliquei, ele vai perder, você quer imprimir logo os documentos, ele vai imprimir cinco páginas, porque o documento, a carta só tem uma página, mas claro, como são cinco destinatários, ele vai ter que imprimir cinco páginas, uma para cada um, se o documento tivesse três páginas, ele imprimiria 15 ao todo, porque são cinco destinatários, vezes três páginas, é claro que eu imprimi 15 páginas, ou posso transformar em um documento, editar documento individual, cliquei, quero quantos registros, todos, ou só do dois até o cinco, eu escolho, não, eu quero todos, vou colocar todos os registros, aqui, vou dar ok, e pronto, olha só, eu tenho um documento chamado cartazum, está aqui em cima, cartazum, esse documento tem cinco páginas, aqui embaixo está aparecendo, página um de cinco, certo? Primeira página fala do João, a segunda página é o mesmo conteúdo, só que da Ana, a terceira página é o mesmo conteúdo, só que do Libório, e assim sucessivamente, pronto, então a guia correspondências, ela serve basicamente, para fazer mala direta, basicamente não, é só isso que ela faz, a guia correspondências foi criada, para ser uma tabela, uma faixa de botões, para fazer a sequência da mala direta, desde o começo, ok? E você pode criar etiquetas, ele vai criar o formato da etiqueta, de acordo com o tamanho que você quer, com os dados que você quer mostrar, você pode também criar os envelopes, essa é a carta que vai dentro do envelope, mas aí você pode criar os envelopes, com o endereço da pessoa, mas aí você precisa ter na tabela, precisa ter o endereço, de correio da pessoa, tudo isso, então mala direta é uma forma, de criar vários documentos parecidos, com certos locais, certos dados alterados, de pessoa para pessoa, alterados de caso a caso, ok? Isso automaticamente, como a gente viu, mala direta cai em prova, cai, certo? Mas eu acredito que nessas últimas épocas, você teria basicamente saber onde, correspondências, na guia correspondência, serve para quê? Para mala direta, não haveria, não acredito que haja perguntas muito mais difíceis não, só que, eventualmente uma banca, um FCC da vida, um CESP da vida, eles endoidam, surtam, e aí perguntam uma coisa super maluca, para quê? Não sei, talvez porque eles achem que seja bom selecionar demais, ser muito seletivo, para reprovar mais gente, porque está difícil selecionar, não sei, mas tem dias, que a banca resolve surtar, pode ser que eles perguntem sobre a sequência, e você já viu a sequência qual é, ok? Vamos falar sobre o seu material, que no seu material tem isso também, vamos brincar com o seu material, o que é que você vai ver, no material de apoio, no material de apoio, você vai lá no capítulo de Word, principais comandos e recursos do Word, guia correspondências, e lá a gente vai falar sobre mala direta, as propostas, as questões propostas, já que esse assunto não é tão cobrado, também são só duas, questões propostas no material 61 e 62, e aí você vai tranquilamente responder, sem muita dor de cabeça, ok? procura entre as questões propostas, as questões propostas, não, já realizadas, procura sobre o assunto de mala direta, e vê como é que eles cobram esse assunto, você vai matar a pau tranquilamente, e faz uma coisa, testa, cria uma tabela no Word, a gente já viu como criar a tabela, cria uma tabela no Word, com alguns dados, preencha aí umas 5, 6 linhas, salva esse troço, tem que ser uma tabela, ali tem que ser a primeira coisa no seu documento, salva aquele troço, e aí vai fazer mala direta para testar, para ver como é que funciona, brinca com isso, é muito legal, uma vez que você faça, você memoriza, nenhuma questão de prova, vai lhe dar dor de cabeça, eu lhe garanto, ok? Mais uma vez, agradeço por sua participação, espero que você leia o material, goste do material, qualquer crítica, pode mandar mensagem avisando, participe também dos nossos grupos de discussão, é importante, tem grupo de discussão para essa turma, tem grupo de discussão comigo, então participa, nos primeiros vídeos, provavelmente você viu lá, como participar do grupo de discussão, tem sempre um capítulo, dizendo como mexer, nos aplicativos diversos, que são necessários para trabalhar, então vai lá, participa dos grupos de discussão, é importante, ok? Eu agradeço mais uma vez, um abraço e até nosso próximo vídeo, continuando com o Microsoft Word, está terminando já, está terminando.